Bom dia, agora são 10 horas em Manaus, o Boletim em Tempo desta manhã de terça-feira começa agora. Um delegado da Polícia Civil está desaparecido depois de cair no Rio Solimões. Foi durante uma troca de tiros com traficantes colombianos perto de Quari, no interior do estado. O repórter Juscelio Paiva tem mais informações. Juscelio. Foi isso mesmo. O delegado da Polícia Civil, Tiago Garcês, desapareceu às margens do Rio Solimões, em Quari, após trocar tiros com um grupo de traficantes colombianos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, o delegado e mais um grupo de policiais civis e militares se envolveram no confronto às margens do Rio Solimões. Os policiais receberam, no fim da manhã, uma denúncia de uma grande quantidade de drogas que estaria em uma lancha abandonada. Eles foram verificar a ocorrência e, quando chegaram ao local, foram surpreendidos pelos colombianos. Houve a troca de tiros e, durante o confronto, o delegado desapareceu no Rio Solimões. A polícia não divulgou se, durante o tiroteio, os colombianos saíram feridos. Durante a ação, 600 quilos de drogas, a maioria skank, foram apreendidas. O entorpecente foi levado para a delegacia de Quari, onde foram feitos os procedimentos. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Jusceli. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas informou que as buscas foram retomadas por volta das 6 horas da manhã de hoje. E um grupo composto por policiais e bombeiros militares foi enviado da capital para reforçar os trabalhos lá perto de Quari. E quatro homens foram apresentados na manhã de segunda-feira pela Polícia Civil, entre eles um surinamês e um colombiano. Segundo a polícia, o grupo foi preso em duas casas, uma na Redenção e outra no Conjunto Iléia, na zona centro-oeste da capital. Com eles foram encontrados seis quilos de droga do tipo skank, materiais para refino, dois carros de luxo e cerca de R$ 1.700 em dinheiro. Para a polícia, o grupo também era responsável por abastecer os loteamentos Parque São Pedro e Campos Salles com droga possivelmente obtida na Tríplice Fronteira. O grupo deve responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Também deve responder pelo uso de documento falso. Eles serão encaminhados para o Centro de Detenção Provisória Masculino. E uma cartilha que era ajudar pacientes com problemas respiratórios, como pneumonia e asma, a tomarem os cuidados necessários em casa, claro, depois da consulta com o especialista. A cartilha já é distribuída em unidades de saúde da capital. Seu Gildo sofre com a pneumonia há cinco meses. Ele veio de Eirunepé para fazer tratamento e olha que já está dando resultado. Logo de começo eu senti, eu ficava cansado muito, né? Agora não, agora não. Eu faço cinco, seis vezes, não canso muito, mas como eu cansava. Seu Manuel também é do interior. Ele faz tratamento de tuberculose e está internado há 13 dias. Você não sabe qual é a doença que vem, qual é a que não vem. Uma hora você está sentindo um efeito, de repente muda. Simplesmente assim. Aí você está sentindo uma dor aqui, de repente chega para cá. É assim. A filha dele acompanha tudo de perto, porque sabe que vai precisar cuidar do pai quando voltar para casa. Logo no começo ele fica um pouquinho cansado, mas depois eu percebo que ele consegue respirar melhor. Fazer em casa depois, que todas as vezes eles falam, né? Aprende porque vai dar continuidade em casa. A pneumonia é uma infecção que atinge os pulmões e pode ser contraída por vírus, fungos e bactérias. Já a tuberculose, além dos pulmões, pode afetar ossos e os rins. E é transmitida de pessoa para pessoa. A principal finalidade da fisioterapia no pronto-socorro é devolver o máximo de funcionalidade respiratória possível ao paciente, né? Para que ele se recupere melhor, para poder ir bem para casa. Neste pronto-socorro, na zona norte da cidade, em quatro meses, de agosto a novembro deste ano, 1.251 pessoas foram internadas por causa de doenças respiratórias. Deste número, 432 foram crianças. E as doenças mais comuns nelas são pneumonia e asma. Nesses últimos meses, de agosto para cá, nós estamos tendo muitos casos de doenças respiratórias, né? Principalmente na faixa etária pediátrica, a gente tem muita bronquiolite, muita asma, muita pneumonia. Nesses últimos quatro meses, tivemos mais de 150 internações só por pneumonia. E para que esses pacientes não voltem ao hospital depois de internados, foi criada uma cartilha como orientações. São dicas de exercícios como assoprar em um canudo com uma garrafa de água, puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca, encher um balão várias vezes até o paciente se sentir cansado e eles ganham até um aparelho que parece um brinquedo, mas ajuda muito na hora de exercitar a respiração. A gente tinha um índice alto de crianças, tanto crianças como adultos, que eles vinham, muitas vezes, por pneumonia e aí eles recebiam o tratamento adequado, tinham alta, a gente conversava com eles de algumas coisas que eles deveriam fazer em casa no momento da alta e eles acabavam, depois de algum tempo, retornando de novo ao hospital com o mesmo problema. A iniciativa diminuiu o número de pessoas que voltam para o hospital e, assim, mais leitos livres para novos pacientes. E a gente tem observado nesses últimos tempos, depois que foi aplicado a cartilha, de que eles não estão mais retornando com a mesma frequência. Estamos tendo pacientes novos, diferentes, abrindo leito para outros pacientes, gerando mais vagas. A cartilha foi criada há quase dois meses e a expectativa é que os pacientes com algum tipo de problema respiratório aprendam a se cuidar em casa. Entra ano e sai ano e o projeto Zona Azul, que quer organizar o centro de Manaus, não sai do papel. Agora, a promessa é que o Zona Azul comece a funcionar até o meio de 2017. O Zona Azul foi criado com o objetivo de melhorar o estacionamento aqui no centro da cidade, com vagas rotativas e que cada carro só vai poder ficar até, no máximo, três horas em cada uma. O motorista vai pagar R$ 2,45 a cada 60 minutos passados. O objetivo? Facilitar a vida de quem vem aqui, por exemplo, fazer compras. Até aí tudo bem. O problema é que o projeto ainda não saiu do papel. Para você ter ideia, o Zona Azul foi idealizado pelo então prefeito Amazonino Mendes. De lá para cá, são algumas vagas, foram demarcadas já na atual gestão do atual prefeito Arthur Neto. O Zona Azul ainda precisa sair completamente do papel, porque, por enquanto, é só uma promessa. Estacionar por aqui requer paciência. Por isso, os motoristas têm pressa para ver o sistema implantado. Favorecerá, com certeza, a vida de muitas pessoas que vêm rápido aqui, como eu. Agora vou, não vou demorar três horas. Daqui a duas horas estou de volta. Aí vou saindo e deixarei vaga para outras pessoas, com certeza. Por enquanto, duas mil vagas foram demarcadas. Ao todo serão 3.200. O Zona Azul deve valer dentro do perímetro das ruas Lourenço da Silva, Ramos Ferreira, Luiz Antony e Avenida Joaquim Nabuco. Enquanto isso, os flanelinhas, que devem ser aproveitados como monitores, vivem dias de incertezas. É, porque todo mundo aqui é pai de família, então a gente precisa daqui, a gente depende daqui, esse tempo todo. Então, porque não tem outro trabalho que a gente possa ficar. Segundo o presidente da Comissão de Transportes da Câmara, o projeto atrasou por causa das obras de revitalização da Avenida Eduardo Ribeiro. Se não houver outros imprevistos, o Zona Azul deve começar a valer, no máximo, até o meio do próximo ano. Em janeiro já começa a implantação dos sensores e em julho já deve estar todo instalado, já em funcionamento. E a Seleção Brasileira Feminina realizou, na tarde de segunda-feira, o primeiro treino no Carlos Amite, na Zona Leste de Manaus. As meninas enfrentam, nesta quarta, a Costa Rica pelo Torneio Internacional de Futebol Feminino. Um treino fechado para o público, aberto somente para a imprensa, mas mesmo assim teve gente que ainda deu um jeitinho para ver as jogadoras treinando. Foi um trabalho focado na marcação e nos fundamentos de bola parada, utilizando uma das metades do campo. Em um ataque contra a defesa com o objetivo de trabalhar a compactação da equipe. Formiga apareceu entre as titulares. A atacante Xu ainda não jogou contra a Costa Rica, mas acredita no desempenho da equipe brasileira. Eu ainda não consegui jogar contra a Costa Rica, mas acredito que o fato de a gente ter o ator casa, acredito, ela deve vir mais embaixo e respeitando um pouco mais a gente. Então acredito que a gente vai impor nosso jogo e vamos para cima. A meio de campo Gabi veio da Copa do Mundo Sub-20. Para ela, participar desse torneio na Seleção Principal é a realização de um sonho. Fiquei bem feliz por fazer o primeiro treino com as minhas do principal. Sempre foi meu sonho, acabei de chegar da Copa do Mundo Sub-20, onde a gente, infelizmente, acabou sendo eliminada pelo Japão. Mas a experiência está sendo muito grande, estou muito feliz de participar aqui com grandes jogadoras, né? Formiga, que eu sempre acompanhava e hoje eu estou podendo jogar junto. Estou muito feliz. Na quarta-feira, dia 7, além do jogo do Brasil contra a Costa Rica, antes, a seleção da Itália vai enfrentar a Rússia na Arena da Amazônia a partir das 7h30 da noite. E o Boletim Manhã desta terça-feira termina aqui. Outras notícias daqui a pouquinho, às 10h50, no programa Agora. Um ótimo dia para você. Eu te encontro 18h15 no Jornal em Tempo. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri